Bom, nosso vídeo é ápice, o título é só ápice, vou colocar só o epítero genérico. Mas antes eu peço para você assinar o canal, compartilhar o vídeo, tocar o sino para receber outros vídeos e deixar o seu like. O sistema é importante para o vídeo, para o canal, para tudo. Hoje é o dia mundial, o dia internacional do professor. Vou deixar até um print aí, que é professor, ser professor, de onde vem. Muito antigo, está no latim, é na palavra de origem latim, também tem tradução para o grego, para outros idiomas, exemplo português. Então aqui eu não vou ensinar totalmente, mas vou dizer alguns pontos que é importante para as pessoas entenderem. Toda hora, toda hora não, mas como faz conhecimento, o pessoal tem entrado em contato comigo de Petrolina e Juazeiro da Bahia. Semana passada eu fui à diretora da Escola Estadual Rui Barbosa no Trabalho, Lucimone, e eu repassei, fiz os encaminhamentos que são corretos. Lá a escola está em obra, é uma obra do Estado, está refazendo a escola, mudando tudo, absolutamente tudo, instalação hidráulica, elétrica, fazendo uma quadra poliesportiva, mais salas de aula, laboratórios, tudo isso, que é extremamente salutar, importante para o bom funcionamento da instituição. Chegou um enxame, aí eu não sei, eu não conversei mais com ela, mas tudo indica que ele já não estava tão migratório. E aí tem alguns conceitos que é importante entender. Ele já tinha formado favos, as capas. Então ali já é uma situação, já está se estabilizando. No sábado, à tarde, duas vezes um professor que trabalhou comigo, ele entrou em contato, disse que desde a quarta-feira tinha uma abelha arranhada na casa dele, na residência onde ele mora, quer dizer, uma propriedade particular. E ele tinha colocado um pouco de fumaça, eu falei que ele estava errado em tese, não falei dessa maneira. Mas é importante entender algumas coisas. A abelha, ela está ali, quando está instalada, ela fica defensiva. Então fumaça, veneno, barulho, cheiro de perfume, qualquer odor. Estranho à abelha, quais são os odores importantes para as abelhas? O que vem das flores, o que vem de alguns caules, o que elas extraem, retiram, coletam, por exemplo, resina. Água, inclusive água boa, de boa qualidade, para algumas espécies. O barro, a terra ou a argila, isso é importante. Então, alguns cuidados. Quando o enxame está voador, o que é um enxame voador? Ele chegou ali, se instalou, ele não atendesse ele embora. Ele migraria, porque as abelhas, essa espécie, é migratória. Então, alguns conceitos têm sido muito errados. Ah, criador, ninguém vai criar abelha dentro da cidade de Petrolina. Não dá para criar abelha, a não ser abelha nativa, espécies nativas. A espécie, ápice, ou melhor, o gênero, as espécies de gênero ápice, não dá para ser criada dentro de cidade. Ninguém tem essa maluquice de criar, apesar que tem muitos malucos por aí, gente criando animais selvagens, felídeos, canídeos, entre outros, dentro da cidade, das suas residências. Mas isso não é recomendado, isso vai contra a lei, infeliz contra a lei. E as leis, elas existem para ser cumpridas. Então, esse enxame voador não é mais perigoso, mas mesmo assim, se você derrubar, ele pode ferroar. Ele já está um tempo ali. Recentemente, acho que mês passado, mês atrasado, chegou um enxame aqui em Petrolina também, quer dizer, muitos têm chegado. E a professora que trabalhou comigo, ela foi e ligou para mim de imediato, dizendo que o enxame estava em um depósito de exportação de frutos, entreposto, vamos imaginar assim. E eu disse, olha, fala para o dono, as pessoas estão aí, isolar a área, não tocar na abelha. Foi numa sexta-feira e no sábado a abelha se mandou, era migratório. Então, esses cuidados devem ser feitos, devem ser mantidos. Qual a recomendação, isso é protocolo, gente. Qual a recomendação mínima? Aí fica difícil às vezes de se manter perto de uma enxame de abelha, 300 metros. A distância mínima recomendada é 300 metros. Quem está criando essas espécies, elas têm que estar todas em uma área independente, não pode ser junto a onde tem atividade humana, residência, qualquer atividade agropecuária, não pode. Não deve ser criada próximo ao local, uma fonte de captação d'água. Então, isso é importante. Petrolina existe sim, o chamado SOS abelhas, isso é extremamente importante, apesar de uma série de coisas, eu acho extremamente importante. Existe uma lei estadual, na verdade, uma determinação do Ministério Público, Defesa e Defensoria Pública, não sei, todas as instâncias. O fato é que o proíbe de matar as abelhas, exterminar as abelhas, uma colônia. Então, se a abelha chega na tua casa, chega na qualquer casa, qualquer cidadão, quais são os procedimentos? Preferência tirar a família, sair todo mundo, levar animais pequenos, espete, na vida, cães e gatos, ou outros, e chamar a Defesa Civil. Segundo, assim, acho pouco provável, esse cidadão disse que ligou o Corpo Bombeiro, o Corpo Bombeiro disse que ele se virasse, o problema era dele. Eu não sei se, apesar de que, às vezes, dentro de qualquer lugar, qualquer instância, vão ter pessoas que não tratem as coisas da maneira que deveriam se tratar. Mas é de responsabilidade total da Defesa Pública. E a Defesa Pública, dentro do município, se entende pela Guarda Municipal, o Corpo Bombeiro, que é estadual, que é uma corporação estadual, a Polícia Militar e outros. Esses são, para a Defesa Pública, que, no caso, mexe. Nem todo mundo, mesmo o Corpo Bombeiro, um soldado, um policial, ele não tem treinamento suficiente. Então, mexer com a abelha, eu até posso mexer sozinho, posso. Tenho roupa? Tem, mas não vou fazer. Não vou fazer porque está dentro de cidade, tem que isolar a cidade, a primeira coisa, isolar a área. Tirar essa abelha com mais de cuidado. Tem que ter equipamento, tem que ter pessoas e tem que saber. O que é que acontece aqui? A recomendação que eu tenho passado é ligar para o centro de zoonose. Bem fácil, tem telefone, fala lá com a pessoa. Só que eles têm uma demanda, a demanda é tão complicada, que o ano passado, quando eu cheguei na escola, trabalhar na escola aqui em Pernambuco, tinha uma quantidade enorme de gatos. E o pessoal judiando dos gatos, eu sou contra. Eu sou o tipo, não criaria um gato, minha família até já criou, mas não criou, minha irmã criou, minhas irmãs, na verdade. Eu não jamais ia criar um gato, sou sincero. Agora, vou em defesa do animal, porque são os mais indefesos, são aqueles que estão mais expostos. Então, eu passo, aí eu me disse, ah, professor, você disse que não cria gato, mas você dá alimento para os gatos. Digo, eu vou deixar morrer de fome dentro da escola. Aí levei um ofício para o centro de zoonose, para ir buscar. Não foram. Levei outro ofício esse ano, antes de iniciar o isolamento. Não foram, os gatos estão lá. Tanto que, hoje eu vou para a escola, sexta-feira eu estava na escola, e eu estava protegendo os gatos. E o pessoal, ah, pô, protege os gatos, protejo. Eu protejo os animais. Porque é uma responsabilidade da minha parte também. Faço parte da minha índole, manter os animais saudáveis. O que aconteceu em Petrolina, e aí o pessoal está acontecendo, vocês têm que lembrar, eu já tenho quase 60 anos, 58 em alguns dias. Antes de eu nascer, as abelhas já estavam aqui em Petrolina, em Petrolina não, em todo o Vale do São Francisco, estava no Nordeste. Eu já nasci, já fui me entendendo como gente, vendo essas abelhas. As abelhas estavam lá. Estão aqui no Brasil, desde muito tempo. Relato de abelhas trazido para a América, foi América Central, provavelmente espanhóis, espécies europeias, no ano de 1502. Maus, o europeu tinha chegado na América e já estava trazendo espécies, porque já era um hábito deles criar as abelhas. Só que a abelha só ganhou essa proporção, essa urgência, vamos pensar, essa capacidade migratória, quando elas foram cruzadas, o cruzamento foi feito por uma pessoa, para mim, o maior cientista de insetos do mundo. Toda a história, o doutor Kerr, o Albrecht e o Steven Kerr. No ano de 1956, em 1957 elas foram liberadas 26 colônias, no ano de 1960 elas já tinham chegado, era o Rio Grande do Norte. Então as abelhas vivem aqui no Vale do São Francisco, que é importante entender isso, não é criador, não é o criador que está criando o mal, porque se ela deixar a colônia, ela tende a ir para qualquer lugar, não tem oferta. Tem fatores que as pessoas, inclusive esse cara como é fundamentalista, esse que ligou para mim, esse professor, tem que dizer isso, que acredita em você, que acredita num monte de gente aí, só que é a destruição de tudo, os recocidas, por exemplo. Eu fiquei com o pé atrás quando ele disse que o policial tratou, não tratou adequadamente, eu acho que não. Claro que a gente tem pessoas de todo tipo nos meios, nos órgãos, mas se você fala de maneira educada a mente, eu mesmo já liguei para lá, numa necessidade de 2012, e ele disse que não poderia ir porque não tinha ninguém, todo mundo estava em trabalho, então tem uma demanda. Claro que é a obrigação, o que é que eu fiz? Eu conversei com ele, ele gravei, eu digo, eu vou matar, vou exterminar o enxame, porque eu não vou deixar as crianças, só uma escola com 700, 800 alunos, em três turnos, ficar exposto em uma escola municipal ao lado, se essas abelhas, se alguém mexer essas abelhas, começar a ferroar, vai matar muita gente. Foi o que eu fiz, isolei a área, e como tenho um certo conhecimento, não estava nem com equipamento, fui lá e matei a abelha, exterminei. Não era o feito correto, mas ninguém podia ir, não tinha condição. Então, o que é que acontece? Essas abelhas estão aqui, sempre, se estiver, mas destruíram o São Francisco, no vídeo que eu falava sobre importados, que eu postei no sábado, eu falava sobre essa destruição, sobre esse mecanismo, inclusive a lei, a resolução que foi revogada, ela protegia os animais, todos os animais, inclusive a lei federal 225, protege todos os animais selvagens, estão dentro do mesmo critério. Todos são, o pessoal critica por causa das abelhas. Esse animal é o animal doméstico. Em 1960, ele já estava aqui no São Francisco, não tinha poucos enxames não, até antes. Estava em todo o vale do São Francisco. Ele tinha as matas ciliares, quando aconteceu, acho que a abelha estava na caatinga, aberta, mata mais rala, vamos dizer assim, ela migrava e ia para a beira do São Francisco. Aqui ainda tem muitas áreas com vegetação. O que é que fizeram? Da década de 1980, começou o projeto, os projetos de irrigações. Foi justamente isso. Aí as abelhas já foram restringindo. Começou e foram intensificando. Por exemplo, vou dar um exemplo, onde o Daniel Alves nasceu, aqui em Junco, Bahia, município de Juazeiro, só nos anos de 2009 até 2012, foram derrubados mais de 2 mil hectares, de caatinga. E lá é bem heterogênea a caatinga. Para muitos que pensam que é homogênea, é toda igual, não é. Entendeu? Essas abelhas fizeram o quê? Migraram para a beira do rio. Só que na beira do rio já também não tem mais proteção, desmataram tudo. Elas entraram na cidade. Estão entrando na cidade. Tem um outro fator, o pessoal não entende, porque não lê, só lê texto e não entende. Quando lê, e fica só em notícia de blog, coisa errada, WhatsApp, só nessa cultura estranha. Vamos entender uma coisa. o veneno, a aplicação do veneno, eles aplicam com aquele trator, que é fechado, tem uma cabine fechada, ar-condicionado e tudo, e joga uma fumaça, uma nuvem de fumaça. O trator espalha uma nuvem de fumaça. E vai, tem o espaçamento da fruticultura, seja manga, uva, qualquer tipo de cultura que venha a existir aqui no Vale do São Francisco, já tem várias, claro, a maior quantidade de manga, segundo, é uva, o iaba não sei como é que está, por causa do nematóide, os nematóides, que atacam as plantas, ele sai espantando tudo. E o que acontece com as abelhas, que elas são animais muito sensíveis, por causa do veneno, elas se deslocam. E onde é que elas estão encontrando refúgio? Dentro das cidades. Eu já falei em um vídeo anterior, a questão do falcão pelegrino. É uma ave selvagem, do hemisfério norte. Tem uma outra ave, que é uma ave doméstica, que é o pombos, que o pombos é o caso da, pelos europeus, para a América. E ela está fazendo o que? Ela mudou duas coisas. Eu já falei isso, e vou fazer um vídeo, só falando sobre as relações ecológicas. Até muitas que não têm livro, várias. Ele mudou o habitat, porque ele vivia dentro de matas, e agora está morando nos prédios. É assim mesmo. Os arranha-céu, chamados arranha-céu de Nova York, Manhattan, e outras cidades grandes dos Estados Unidos, cidades enormes. Eles estão morando ali, fazendo o que? Predando pombos. Por que eles mudaram tanto o habitat, como o nicho ecológico? Porque foram destruídas as florestas. Foi a maneira que eles encontraram, para sobreviver o animal, a espécie biológica é tão resistente, que está acontecendo isso. As abelhas não são diferentes. As abelhas são tão resistentes, que com toda a agressão humana, com os ecocidas, que estão tentando destruir o Brasil, onde o Fantástico mostrou a questão da restiga e manguezagem. Eu moro em quase 19 anos no litoral, e sei a importância disso, desses biomas. inclusive o bioma manguezal, mangue é bioma. Não é só mangue e bit do Chico Sais, não. Então, temos que entender. As abelhas estão ficando dentro da cidade, por vários motivos. Elas encontram ainda, entre forro e telhado, local para viver, caixa d'água, instalação no chão, fresta, buracos, encontro em túlio, às vezes que dá para ficar ali, árvores dentro da cidade, que tem mais de petrolina. E foram os biólogos que plantaram. Eu sou biólogo, hoje é o dia do professor, e eu tenho vergonha de estar, teria vergonha de estar ensinando errado. Foram os biólogos que plantaram. Na Secretaria Municipal de Urbanização, tem biólogo. É para existir. Aqui sim, sempre existiu. E fizeram isso, plantaram só plantas exóticas, basicamente. Na verdade, as plantas que não são exóticas de petrolina, ou foram particulares que plantaram, é o meu exemplo aqui, ou foi o Exército Brasileiro. Os policiais reclutas que plantaram não foram arborização feita pelos órgãos, órgãos estaduais nem municipais, que é de jurisprudência, de responsabilidade do município. Então, a Isabela encontra o NIC, é uma sobra excelente, fica aquela copa bem fechada, ela se arrancha ali. Vários relatos de abelhas, enxames, colônias retiradas dali. Tem mais. Tem água dentro da cidade, essas abelhas, para fazer a termo regulação, elas precisam de muita água. Muita. As árvores. E o enxame é grande. Uma colônia chega, a média é 70 mil. Claro que pode ter colônia pequenininha, com 3, 4 mil indivíduos, mas tem colônia também com mais de 100 mil. Elas estão dentro da cidade, por conta do desmatamento, somente ao longo do Vale do São Francisco, não é criador, o criador não está criando essa abelha dentro da cidade, não dá para criar, ele não é maluco. Agora, por conta do desmatamento, por conta do veneno, que esses fundamentalistas, essas pessoas, que não sabem, que não lê, fica só ouvindo as fake news, fica só no hall, no mundo das fake news, só no WhatsApp, não entende. Então, a questão das abelhas, para a gente fechar, se o enxame for voador, ele oferece menos risco, mas sempre vai estar oferecendo risco se mexer. Se a abelha está instalada ali, como foi o caso das catacumbas, tinha quatro dentro do cemitério municipal, campo das flores, dentro de Petrolinas, tem mais de um cemitério, tem vários cemitérios dentro de Petrolinas, tem uma cidade, no interior é uma cidade grande, mais de 350 mil pessoas, residendo nessa cidade. Tinha quatro enxame, o comandante, e mais o secretário, acho que é de, não sei, a parte de sanidade, não sei, é um secretário municipal. Eles falaram, foi preciso, só foram mexer, mexer numa catacumba, que estava ali, já há muito, mas há muito tempo, talvez há anos instalada, tinha mais duas em catacumba, e tinha uma na calçada, que certamente já poderia ter sido um enxame, que essas abelhas, esses outros enxames soltaram, numa árvore da calçada, do cemitério. Lamentavelmente matou um senhor, dez pessoas foram parar no cemitério, que me cheguei numa segunda-feira, a abelha não estava passando. A abelha, quando estava enxame voador, eles são poucos, às vezes mexem, eu cansei de fazer isso no campo, jogava pedra só para ver, para cair, é moleque, coisa de menino mesmo. E o enxame caiu em uma parte, depois eles formavam e se mandavam. Eles estão ali, descansam, eles estão numa parada, só para descansar, às vezes conseguem até fazer alguns favos, mas aí quando começam a fazer, já fiquem atentos, que ele pode ficar, ele pode se manter, dependendo da oferta material. Outra coisa, é importante entender isso, as abelhas, quando chegam na tua casa, aí tem que ter um cuidado, tem as abelhas chamadas batedoras, o que é isso? São abelhas que estão procurando lugar, onde possam, elas vão enxame estar lá, em qualquer lugar, só no suporte do momento. As batedoras chegam, entram, encontram um ambiente mais estável, um ambiente melhor, com melhor conforto, elas agora vêm um enxame. Mesmo quando esse enxame está chegando, tenha todo cuidado, porque se mexer com as abelhas, elas vão se defender. Então, aqui em Petrolina, Juazeiro, liga para os corpos bombeiros, mas o local certo, no caso, Juazeiro, é o corpo bombeiro, o quartel, o corpo bombeiro, defesa civil, aí eles vão dar os encaminhamentos, aí sim, tem até mandar, mas eu quero que o chame, você, parece o rei, parece a monarquia inglesa, você quer que o cara chegue, o cara pode estar, todas as viaturas, tudo lá do corpo bombeiro, está distribuída, não são muitas assim, não tem esse contingente, em nome de policiais, aí quer que o cara vá na casa do cidadão, na mesma hora, porque ele é uma autoridade, não é uma pessoa importante, não, não é assim, não funciona desse jeito, tem uma demanda, então, o que vai acontecer? Você liga para o corpos bombeiro, no Petrolina, liga para o centro de zoonose, é o centro de zoonose, não mexa com as abelhas, se tiver condição, fecha sua residência, e avisa os vizinhos, para cá, se alguém for subir no muro, qualquer coisa, mexer, dependendo de onde a abelha está instalada, não mexer, ter o máximo de cuidado, mexeu, aí você está procurando, é aquele velho ditado, você quer muito seguidor, mexa com o enxame de abelha, mexa com o enxame de arapuá, mexa com o enxame de vespa, tipo um churro verdadeiro, porque você vai ter muitos seguidores, maribondo caboclo, então é isso, eu quero deixar nesse dia do professor, para vocês, fique atento, porque, e aí, ainda tem que fazer esse relato aqui, não é uma ferroada, não é 36 ferroadas, ou mais, que é matar um indivíduo, até porque teve uma mulher, no dia, no início do mês passado, tomou umas 400, 500 ferroadas, e não foi a óbito, graças a Deus, não foi a óbito, graças a Deus, por ter tomado as ferroadas, não, e uma ferroada, para quem tem alergia, é o suficiente, uma ferroada, para quem tem alergia, pode ser fatal, então,